Enquanto grande parte dos setores da economia encolheu no ano passado, teve um segmento com motivos de sobra para comemorar. É o comércio eletrônico, que faturou 44 bilhões de reais em 2016. Para este ano, as projeções são ainda mais animadoras. Sapato, bolsa, maquiagem, vestuário. 99% das compras da Verônica são feitas pela internet. Por conta da facilidade, de não precisar sair de casa e também pelos descontos, que são bem maiores do que na loja física. 89% dos internautas brasileiros fizeram pelo menos uma compra online nos últimos 12 meses, segundo pesquisa do SPC. As pessoas hoje dispõem de pouco tempo livre e elas acabam preferindo a comodidade da internet, a chance de escolher melhor, a chance de procurar um melhor preço e acabam já usando a internet cada dia mais para suas compras. O crescimento do comércio eletrônico se deve à popularização dos smartphones e outros dispositivos eletrônicos e também pela percepção do consumidor de que o produto vendido pela internet é mais barato do que na loja física. Aliás, essa razão foi mencionada por mais da metade dos compradores virtuais na pesquisa do serviço de proteção ao crédito. A partir do momento que o consumidor tem toda uma rede onde ele pode pesquisar, pode comparar qualidade, preço, ele acaba comprando pela internet e a parte de preço acaba sendo muito forte. Então, daí a sensação que pela internet é mais barato. Não é porque se tem uma loja na palma da mão que dá para sair por aí comprando compulsivamente, alerta o educador financeiro. E no mercado virtual nem tudo são flores. O fim do E-Sedex, um serviço dos correios muito utilizado por lojas virtuais de pequeno e médio porte, pode encarecer o frete. Impacto já percebido nessa empresa, especialista em gestão online. A saída desse serviço prejudicou um pouco os pequenos e médios lojistas nesse primeiro momento. Então eles estão buscando formas alternativas para entregas. Outro desafio do setor é a segurança. Se você não tem uma marca com uma boa reputação, se o seu site não passa uma sensação de segurança para o cliente, para o usuário, ele não vai se sentir seguro de colocar o cartão lá. Calcula-se que o Brasil vai chegar ao final de 2017 com 168 milhões de internautas. Um prato cheio para o comércio eletrônico. A expectativa para este ano é crescer 12%. Nesse ritmo, lojas virtuais podem até chegar à dona Célia, que usa o celular para tudo e menos para comprar. Não gosto de fazer esse tipo de serviço. Acho mais fácil, na hora experimento, se gosto, gosto, e se não gosto, não levo.